O brasileiro é preso em Massachusetts, acusado de tentativa de homicídio, perseguição e sequestro. Levantamento mostra os custos da imigração ilegal para os moradores dos Estados Unidos. Aumenta o número de atletas brasileiros morando nos Estados Unidos em preparação aos Jogos Olímpicos. Consulado de Boston abre as portas para astrônomo que vai palestrar sobre inteligência artificial. E cantor Alcione vai celebrar o nosso samba em festival de cinema em Nova York. Todo esse show vai ser gratuito. O evento é uma parceria com o infinito Brazilian Film Festival, que traz todos os anos produções brasileiras feitas para as telonas, além de outras atrações. Olá, boa noite. Boa noite. Os atletas brasileiros que participaram das Olimpíadas de Paris na França estão escolhendo treinar aqui nos Estados Unidos para os próximos Jogos, que estão programados para acontecer em Los Angeles. Os Estados Unidos oferecem o visto P1 para que os esportistas possam se preparar nos próximos quatro anos. Mas não é só essa opção, não. A repórter Eloá Orazem mostra para a gente que também existem várias outras formas de conseguir o visto. País com maior número de medalhas de ouro e de medalhas gerais nas Olimpíadas, os Estados Unidos são possivelmente um dos maiores celeiros de atletas de ponta. O sucesso americano nos esportes é fruto de uma longa jornada de treinamento, investimento e estrutura financeira e física. E depois das Olimpíadas de Paris, muitos atletas brasileiros escolheram treinar nos Estados Unidos para tirar vantagem de tudo que o país oferece. Estão aqui, por exemplo, a esquetista Letícia Bufani, o corredor Alisson dos Santos e o nadador Guilherme Caribé, por exemplo. Para além dos nomes conhecidos, jovens atletas também investem no território americano para avançar na modalidade. Alencar Chagas Pereira, por exemplo, é recordista brasileiro sub-23 do lançamento de martelo. Para viver o sonho de treinar nos Estados Unidos, ele aceitou uma bolsa de estudos concedida pela Universidade da Georgia, onde cursa ciências cognitivas. Já Ana da Silva, atleta de arremesso de peso, se formou em psicologia na mesma universidade e diz que a experiência em solo americano foi fundamental para o seu desenvolvimento nas quadras. Treinar nos Estados Unidos é o sonho de muitos esportistas. E para chegar lá, há diferentes caminhos. O país oferece vários tipos de visto para cada caso, mas possibilita, através do visto de estudante, uma excelente oportunidade até para aqueles que ainda não chegaram no nível olímpico, mas estão em vias de. Estudar e treinar nos Estados Unidos é o sonho de todo atleta de ponta, e ainda mais o país preparado como está. E o país oferece hoje muitas portas de entrada. A mais comum utilizada pelos atletas é o visto P1, onde tem alguns requisitos a serem cumpridos, como, por exemplo, ter o atleta participado de competições nacionais ou internacionais, ter obtido altas colocações, ou até mesmo ter recebido algum tipo de premiação de excelência dentro da sua área de desporto. Outros vistos também estão disponíveis, como, por exemplo, o EB1, o EB2-NW, mas esses são dedicados já a atletas que são reconhecidos internacionalmente em suas carreiras, visto que são para profissionais de habilidades extraordinárias. Mas temos também o visto F1, que é o visto de estudante, onde o atleta, em início de carreira, pode buscar uma bolsa de estudos e também obter o seu treinamento aqui nos Estados Unidos e futuramente se qualificar para um outro visto. Nova York teve uma noite de gala com premiação de profissionais de diferentes setores e de variados países. E entre os homenageados estava um advogado brasileiro. Vinícius Bicalho recebeu o troféu Top of Business pela atuação nas causas migratórias aqui nos Estados Unidos, também em Portugal e no Brasil. A premiação é realizada anualmente pelo International Business Institute, em reconhecimento, claro, aos profissionais de destaque. Esta é a 16ª edição da premiação do Instituto que investe em conhecimento, liderança e incentiva a capacitação da comunidade empresarial internacional. O advogado Bicalho mandou uma mensagem para a gente. Olha só. Nos traz, naturalmente, dos sorrisos, das black boxes, das fotos com o green card. Existe um time abnegado e que trabalha duro, vivendo os sonhos dos nossos clientes. Então, eu fico muito feliz de, durante 22 anos, a gente poder construir essa história e, em alguns momentos, poder celebrar o nosso trabalho. O Consulado Geral do Brasil, em Boston, vai promover amanhã um encontro especial na sua sede. O renomado astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser vai estar ensinando sobre ciências, astro, universo e muito mais. A Giovanna Lucatelli tem as informações para a gente. O tema do encontro será inteligência artificial, meio ambiente e ciência no Brasil. O doutor Marcelo Gleiser é um dos intelectuais públicos de maior impacto no pensamento contemporâneo brasileiro e mundial. Professor titular de Física e Astronomia do Dartmouth College, em Massachusetts, com doutorado pelo King's College, em Londres. O astrônomo brasileiro também é autor de centenas de artigos especializados e milhares de ensaios publicados, desde o New York Times até revistas infantis. Marcelo Gleiser tem no histórico inúmeros reconhecimentos, como o Prêmio Templeton. As pesquisas de Marcelo Gleiser têm sido fundamentais para a compreensão da formação e evolução do universo e para o acesso geral do público à ciência. As inscrições para o evento presencial se esgotaram em pouco tempo, mas o encontro será transmitido ao vivo pelos canais do Instagram e do YouTube do consulado de Boston. Para acompanhar, basta acessar arroba cg.boston. A seguir, brasileiro é preso em Massachusetts acusado de tentativa de homicídio, perseguição e sequestro. E levantamento mostra os custos da imigração ilegal para os moradores nos Estados Unidos. O setor de remoções da imigração norte-americana anunciou a prisão de um brasileiro acusado de tentativa de homicídio, perseguição e sequestro. Os crimes foram cometidos em Massachusetts e o brasileiro preso neste mês. Como ele é um imigrante ilegal, o caso passou para o ICE, que agora vai solicitar a deportação do homem. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos prendeu o cidadão brasileiro, que foi acusado de cometer vários crimes violentos em Massachusetts. Em um comunicado à imprensa, o ICE, que não revelou foto do detido, disse que Evandro Ribeiro Rosa, de 33 anos, está sob custódia do governo desde o dia 12 de agosto. Evandro foi preso pelo Departamento de Polícia de Uster em 16 de julho e foi acusado de tentativa de homicídio, perseguição, intimidação, sequestro e duas acusações de vandalismo contra a propriedade. A polícia não divulgou mais detalhes sobre o caso, disse apenas que, como o brasileiro é um imigrante ilegal, foi entregue às autoridades do ICE que vão solicitar a deportação do brasileiro. Dados do governo mostram que Evandro entrou nos Estados Unidos em 2021, perto de Nogales, no Arizona, e se entregou para os agentes da patrulha de fronteira, recebendo o direito de aguardar o pedido de asilo em liberdade. Desde então, o brasileiro estaria morando em Massachusetts. Agora, após ser denunciado pelos crimes e detido pela polícia, vai seguir em uma prisão do ICE até que a data de sua extradição seja expedida por um juiz de imigração. O Eero de Boston disse que continuará a priorizar a segurança pública, prendendo e removendo criminosos estrangeiros da Nova Inglaterra. Mudando de assunto, o aumento recorde da imigração ilegal aqui nos Estados Unidos pode custar caro para o bolso da população que vive aqui. A gente está falando de bilhões de dólares, segundo um levantamento recente feito pela Federação para a Reforma da Imigração Norte-Americana. Todo dia, cerca de milhares de indocumentados estão chegando nos Estados Unidos pela fronteira sul. Desde o início do governo Biden, em 2021, mais de 3,3 milhões de imigrantes sem status entraram no país. Esse número recorde está sobrecarregando sistemas norte-americanos de abrigos, saúde e educação em diferentes regiões. E isso está custando caro para os contribuintes. A Flórida, a Califórnia e a Nova Iorque estão entre os estados que registraram aumento de imigrantes sem status. Segundo a Fair Federação para a Reforma da Imigração Americana, o custo líquido da imigração ilegal para os governos federal, estadual e municipal somados é de pelo menos 150 bilhões de dólares. Isso significa, segundo esse levantamento, que cada contribuinte nos Estados Unidos paga cerca de US$ 1.156 por ano para sustentar os imigrantes indocumentados. Isso inclui gastos com infraestrutura aos estrangeiros recém-chegados e também o aumento de serviços públicos para atender essa alta demanda, incluindo mais policiais e maior fiscalização. O estudo também apontou que os indocumentados que pagam impostos cobrem apenas um sexto dos custos fiscais negativos gerados nos Estados Unidos. De fato, essa pesquisa mostra o que muita gente já sabia, que é que o descontrole na segurança da fronteira sul, ou seja, muitas vezes na fronteira do México, está trazendo consequências para a infraestrutura americana. E isso, de fato, vai alimentar esse sentimento anti-imigrante que vem tomando conta de grande parte das pessoas que vão votar nessa próxima eleição. E também, uma outra coisa que é importante a gente frisar, é que isso traz à tona as razões de que a imigração é tanto prioridade no Partido Democrata e também no Partido Republicano nessas próximas eleições presidenciais. O chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken, deixou o Oriente Médio de mãos vazias. Mais uma vez, não foi fechado um acordo de cessar fogo entre Israel e Hamas. Enquanto isso, o dia foi de intensos bombardeios israelenses contra o Hamas em casa e contra o Hezbollah na fronteira com o Líbano. O repórter Matias Brotero tem as últimas informações da guerra. As forças de defesa israelenses reivindicaram hoje um ataque aéreo que matou um dirigente do grupo terrorista Fatah no Líbano. O ataque aconteceu na cidade costeira de Sidon. O carro em que Khalil Magda estava ficou completamente queimado. Israel diz que ele trabalhava com a Guarda Revolucionária do Irã e com o Hezbollah. Também hoje, o Hezbollah lançou cerca de 50 foguetes contra Israel. A pequena comunidade de Katsrim, no norte do país, amanheceu destruída. A chave para o fim dos ataques pode ser um acordo na faixa de Gaza. Publicamente, autoridades envolvidas nas negociações dizem que um acordo nunca esteve tão próximo. Mas, segundo a imprensa americana, nos bastidores, oficiais acreditam que a proposta atual está à beira de colapsar por falta de consenso. Em meio ao impasse, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse hoje que Israel está pronto para qualquer cenário, tanto na defesa quanto no ataque. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. No próximo bloco, estudo revela quais são os dois momentos da vida em que os humanos mais envelhecem. E levantamento mostra que maioria dos alimentos disponíveis nos mercados para bebês e crianças pequenas não são saudáveis. Um novo estudo revelou que os seres humanos envelhecem dramaticamente em dois pontos-chave da vida. São aos 44 e 60 anos. A pesquisa fez essa descoberta e foi publicada na revista científica Nature Aging. Para muita gente, a idade é apenas um número. Mas, segundo a ciência, não é bem assim. Ou, pelo menos, não para duas idades-chave ao longo da vida de uma pessoa. É que os pesquisadores descobriram que, em um nível molecular, os seres humanos envelhecem fortemente em dois momentos, desmistificando um pouco da teoria de envelhecimento apenas gradual. As descobertas são baseadas em um estudo feito com mais de 100 pessoas ao longo de vários anos. E com isso, foi possível perceber que a maioria das células do nosso corpo, incluindo proteínas e RNA, sofre mudança acelerada em duas fases, aos 44 e aos 60 anos. Uma das conclusões do estudo é que as pessoas que se aproximam dos 60 anos devem manter um controle mais cuidadoso sobre a ingestão de carboidratos e beber água o suficiente para maximizar as funções renais. Ainda falando de saúde, um novo estudo descobriu que quase dois terços dos alimentos para bebês vendidos nos supermercados não são saudáveis. A maioria dos produtos embalados não é nutritivo e possui várias irregularidades, como muito açúcar, muito sal ou até chumbo em excesso. 651 alimentos para crianças de 6 a 36 meses vendidos nos supermercados do país foram analisados pelos pesquisadores. O resultado surpreendeu especialistas, pediatras e os próprios consumidores. 25% dos produtos analisados não possuem as recomendações de calorias. 44% excedem os açúcares totais. Um em cada cinco produtos tem nível de sal ou chumbo acima do permitido. 70% não atendem as orientações sobre conteúdo de proteínas. Dos mais de 600 alimentos avaliados, 60% não cumprem as chamadas diretrizes básicas da Organização Mundial de Saúde para Comidas Infantias. Os especialistas descobriram também que os produtos enganam os consumidores. Eles não disponibilizam nos rótulos todos os ingredientes existentes. A avaliação dos estudiosos é que os Estados Unidos possuem as piores desordens nutricionais em alimentos para bebês e crianças pequenas e que os pais precisam ficar atentos. Agora, olha só essa notícia. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos, aprovou um medicamento considerado revolucionário. É um produto que consegue parar um sangramento causado por ferimento de bala ou faca e que pode salvar muitas vidas. Trata-se de um gel vegetal hemostático chamado Traumagel, feito à base de plantas e que foi criado por uma empresa de biotecnologia sediada no Brooklyn. Os especialistas dizem que esse novo medicamento será a diferença entre a vida e a morte para pessoas que sofrem com lesões traumáticas. A empresa afirmou que a tecnologia é inovadora e diferente de qualquer produto atual em circulação. O Traumagel deve chegar ao mercado norte-americano no final deste ano. Mudando de assunto, uma brasileira migrou para a Califórnia para fazer doutorado em comportamento animal inspirado no programa Encantador de Cães. Ela já conheceu o ídolo, mas a brasileira quer mais. Ela está participando de um concurso online que tem a parceria com o Instituto César Milan e o prêmio será a realização de dois sonhos. Reencontrar o ídolo e receber 10 mil dólares, uma quantia que vai ajudar a brasileira a concluir o curso de PHD em comportamento animal. A reportagem é da Carla Marinho. Cachorro, gato, desde criança a carioca Nana Moraes não consegue ser indiferente às necessidades dos animais em perigo. Salvou até um pinguim. Eu percebi que só fazer os resgates e falar sobre proteção animal não era suficiente. Mas o que realmente mudou a minha vida e que me fez entender o que eu queria fazer da vida foi o resgate que eu fiz em 2012. O Louis era um cachorro que estava abandonado. Com um ano, o Louis começou a apresentar um pouco de agressividade com outros cães. E eu comecei a assistir um programa de televisão chamado O Encantador de Cães, que era o programa de César Milan. César Milan ficou conhecido na série americana Dog Whispers, que chegou a ser transmitida em mais de 80 países pelo mundo. Foram as técnicas do Encantador de Cães que mudaram o comportamento do melhor amigo de Nana e que motivou um novo propósito de vida. Eu comecei a ler os livros dele e resolvi conhecer ele pessoalmente. Nana viajou para a Califórnia decidida a encontrar o seu ídolo. E não é que deu certo? Chegando lá, para minha surpresa, o César Milan de fato estava gravando o programa dele de televisão. Se assustou um pouco com a minha presença ali do nada. E eu comecei a chorar muito, fiquei muito nervosa. Eu fui embora dali com muita esperança de que um dia eu ia trabalhar com ele, de que um dia eu ia conseguir aprender as técnicas dele com ele próprio. não assistindo o programa de televisão só. Em 2020, ela teve mais uma chance de estar perto do ídolo. Foi para a Califórnia fazer um doutorado. O professor concordou em fazer essa pesquisa sobre o César. É uma pesquisa que ainda não foi feita. Vai ser muito interessante propagar uma técnica que me ajudou muito na relação com o Lui. Mas Nana ainda quer mais. Agora ela concorre à chance de reencontrar Milan, finalizar o projeto científico na clínica de reabilitação e ainda ganhar 10 mil dólares que vão ajudar nas despesas da universitária. Mas precisa da ajuda da comunidade brasileira. Estou participando de um concurso que se chama My Dog, My Inspiration, que é um concurso do César Milan, em que o ganhador vai passar um dia com ele e ganhar 10 mil dólares. Esses 10 mil dólares vão me ajudar muito na minha pesquisa. E é óbvio que é uma super oportunidade de estar com o César e contar para ele que depois que eu vim aqui em 2015 como uma louca chorando, eu voltei como pesquisadora acadêmica fazendo um THD sobre ele. Eu espero que vocês votem muito. No próximo bloco, Costa do Pacífico tem nova formação de furacão que pode impactar Califórnia e o Havaí. E atenção, Alcione vai celebrar o nosso samba em Festival Brasileiro em Nova Iorque. Américas no ar. Oferecimento. Rejobship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse o ninteraméricas.com e inscreva-se já. Dois parques aquáticos brasileiros entraram no ranking dos 10 melhores e mais visitados do mundo. A lista foi feita pela Associação Internacional de Entretenimento Temático, conhecido pela sigla TIA. Ficou curioso para saber quais são esses parques? Então olha só. O parque brasileiro Termas dos Laranjais aparece em segundo lugar na lista, atrás do chinês Timelongo Water Park, que ficou no topo do ranking. Só no ano passado, esse parque brasileiro, localizado na cidade de Olímpia, em São Paulo, recebeu quase 2 milhões de visitantes, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Outro parque aquático brasileiro citado é o Hot Park Rio Quente, que fica em Caldas Novas, em Goiás. Essa área aquática ficou na posição de número 8. 1 milhão e 600 mil pessoas visitaram o local em 2023. Um aumento de 12% em relação a 2022. E se você está pensando na Disney, o Typhoon Lagoon, do conglomerado em Orlando, aparece na lista. Mas em terceiro lugar, ele registrou queda de visitantes no ano passado e, por isso, caiu de posição. Na costa do Pacífico, uma formação que vinha sendo monitorada evoluiu e virou um furacão. Já é o segundo da temporada na costa oeste do país. E a expectativa dos meteorologistas é de que essa tempestade ganhe força e vire furacão categoria 3. Isso nos próximos dias. Neste momento, como você vê nas imagens de satélite do Centro Nacional de Furacões, Guilma, como foi nomeada a tempestade, está localizada a cerca de 900 milhas da península de Barra, Califórnia, no México. Ainda como categoria 1, Guilma está com ventos máximos sustentados de 85 milhas por hora. A tempestade segue sendo monitorada pelas autoridades, mas, por enquanto, não há motivos de alerta. A previsão é de que a tempestade se mantenha no oceano e que, até o final desta semana, cause impactos com chuvas fortes às regiões como o sul da Califórnia e também para o Havaí. Vamos aproveitar, dar uma olhadinha no nosso mapa, ver a previsão do tempo para amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa com Boston, com tempo encoberto, mínima de 59 e máxima de 73. Nova York e Washington, a gente mantém esse tempo aí com sol entre nuvens. Atlanta, a gente já tem previsão de pancada de chuva ao longo do dia. Essa pancada de chuva segue para a Flórida, Miami, Tampa, Jacksonville, a máxima nessa área é de 91 graus. New Orleans, a gente tem tempo encoberto. Houston, sol entre nuvens também com máxima de 98, Evelyn. 98 de máxima também em Brownsville. Em San Antônio, sobe um pouco mais a temperatura, 106. Em El Paso, máxima de 102, mínima de 77. Por lá, não tem previsão de nuvem aparecendo, bastante som. Mesma situação, a gente vai ter em Phoenix, com sol entre nuvens, muito calor, mas por lá, trovoada prevista ao longo do dia com raios. Em Las Vegas, máxima chega a 104 e mínima fica em 77. Em São Francisco, na Califórnia, máxima não passa dos 70 graus. E agora, para encerrar o jornal, a gente tem uma dica de programação imperdível para amanhã em Nova York. A Alcione, rainha do samba brasileiro, vai se apresentar de graça no Central Park, junto com várias outras atrações. Lembrando, gente, o show é gratuito e vai marcar a abertura do Festival de Cinema Brasileiro, que acontece todo ano em Nova York. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes para a gente. Amanhã à noite, esse vozeirão vai ecoar pelos quatro cantos de um dos parques mais famosos do mundo. Com mais de 50 anos de carreira, a cantora Alcione vai se apresentar pela primeira vez no Central Park, em Nova York. Alô, galera de Nova York. No dia 22 de agosto, eu estarei com todos vocês aí no Summer Stage Festival. Me aguardem. Antes de Alcione subir ao palco do Summer Stage, o público vai poder apreciar as músicas de Larissa Luz, ex-vocalista da banda Raqueto e representante do movimento Afro-Punk. Todo esse show vai ser gratuito. O evento é uma parceria com o infinito Brazilian Film Festival, que traz todos os anos produções brasileiras feitas para as telonas, além de outras atrações. Os portões do espaço do show serão abertos às 5 da tarde. É bom chegar com antecedência, porque existe limite de público. No coração de Nova York, é um evento gratuito para toda a cidade. A gente espera pelo menos mais 5 mil pessoas. A programação começa com os DJs Niaque e Bassin. Em seguida, acontece a exibição do documentário Gerson King Combo, que narra a história do músico conhecido como James Brown brasileiro. É uma honra estar exibindo o cinema brasileiro nessa cidade tão maravilhosa. Esse evento é um evento oficial da cidade de Nova York. E nós estamos apresentando filmes, shows, debates, eventos, onde a gente possa apresentar todo o potencial brasileiro por meio da nossa cultura. Em Nova York, o infinito Brazilian Film Festival acontece até sábado, com a exibição de grandes filmes nacionais. Depois, segue para Miami. Para acompanhar toda a programação, basta acessar o site BrazilianFilmeFestival.com. Bom, fica aí a dica, né, Evelyn? E dica boa, já pensou a Alcione no Central Park, gente? Não dá para perder, né? Eu acostumada a ouvir a Alcione fazendo faxina. Imagina no Central Park, que delícia que não deve ser. Não, eu lá fatalmente estaria assistindo com certeza. Carol, representa a gente, por favor. Por favor. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. Você fica com mais um episódio especial de Apocalipse e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá. Até. Tchau. Tchau.